Dica rápida do InfoDV Olá gente, hoje nós vamos demonstrar como cortar no início e no meio usando o Audacity um editor de áudio para PC, vamos lá? Bom, primeiramente eu vou abrir o Audacity Vamos abrir o Audacity Vamos levar o arquivo para dentro, né? Do Audacity, geralmente é o outro O Aí você vai selecionar a pasta, né? Eu dou Shift e Tab Shift e Tab Eu já mostro a lixa da pasta, né? Ali você seleciona a pasta, né? Está dando download, vídeo, enfim Vai na área de trabalho Aí já estou na pasta Aí eu vou estar para baixo, ó Pronto, esse último tutorial, né? Eu fiz Vou dar um Enter e levar ele para lá Pronto, o arquivo ele já está lá Para reproduzir, ó Barro de espaço Pronto, aí ó Pronto, eu vou tirar o primeiro pedaço do início Ele fala o InfoDV, então ó O cursor ele já está no início Para marcar o final A gente usa o fecha-rochete Que está aí à direita do CC Dira, né? Passa um ao tio, depois do tio fecha-rochete Beleza? Não vou poder falar Vou deixar o som rolar, né? E vou marcar o fecha-rochete Ó Vamos lá Vou botar para reproduzir Vamos lá InfoDV Apresenta Mais um tutorial Apresentação Pronto Pronto O que eu fiz? Eu vou querer Cortar o início E ele deixa a pena ali A apresentação Aí fala meu nome Entendeu? Vamos lá Eu já fiz o procedimento, né? Deixei rolar E marquei o final Com fecha-rochete Vou dar um delete Normal, ó Dou um delete Pronto, já foi Vou botar para reproduzir, ó Apresentação Marcos Rodrigues De novo, ó Vou paudar Vou botar para rodar, ó Apresentação Marcos Rodrigues Não está mais o início Não está mais o início, né? Que é o somzinho Aí fala mais um tutorial, né? Aí depois ele fala isso aí Apresentação Aí fala meu nome Vamos tirar do meio, né? Para tirar do meio A gente vai marcar o início Com abre-rochete Está à direita Do P de papai, né? Depois do P de papai Passa uma tecla Na outra É o abre-rochete Então eu não vou poder falar Eu vou Marcar Vou botar para reproduzir Aí vou marcar o início Com abre-rochete Né? E vou marcar o final Com fecha-rochete E não vou poder falar Beleza? Eu vou tirar O somzinho Do barulho ali Tá, 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 tá Né? Vou deixar Depois do meu nome Eu marco o início No final do barulhozinho Eu vou tentar Né? Mais procedimento É isso Vamos lá Ó, botar para reproduzir Vou tirar, depois do meu nome vai Tã-tã-tã-tã Depois fala olá, né Vamos lá tirar o barulhozinho ali, ó Apresentação Marcos Rodrigues Pronto Aí para ouvir o que você marcou Exatamente, você bota para reproduzir Barra de espaço Então é exatamente isso aí, eu quero tirar o barulho, ó Para depois eu falar, né Ele vai falar meu nome, já vai falar direto Vou deletar, ó É só deletar, só apertar o DEL Vou botar para reproduzir, ó Barra de espaço Olá pessoal, vou de volta Vou botar para o início, o home Barra de espaço Apresentação Marcos Rodrigues Olá pessoal, estou de volta Viu aí? Então é dessa maneira que a gente corta no início e no meio, né Então para poder salvar Ah, tá bom aí Do jeito aí, tá bom Então você vai apertar o ALT Arquivo som de menu ALT Certa para cima Até exportar, dá um ENTER Aí prontinho, é só dar um ENTER isso Exportar como MP3 Eu não vou fazer isso, beleza Aí, mas é só dar um ENTER e ele salva lá, né Vamos lá Exportar som de menu Arquivo som de menu Pesquisando na internet Eu voltei, né O ESC Aí eu vou salvar o projeto Aperto ALT Arquivo som de menu ALT Certa para cima até salvar projeto Sub menu Ou certa para a direita Eu vou dar um ENTER Salvar projeto Salvar projeto Aí tá Se de repente já tivesse o mesmo nome lá Você vai certa para baixo Salvar projeto como C É só isso Salvar projeto como Aí é só você dar um novo nome E aí prontinho Vai estar salvo Beleza Valeu pessoal Forte abraço Essa foi mais uma dica rápida do InfoDB 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 InfoDB